Belo dia, articulado com as lideranças civis e golpistas, os chefes militares mais importantes do país dão um golpe de Estado, submetam o país a uma ditadura e não há reação praticamente. Mas a partir de 66 a filosofia começou a fermentar e o Marcos era o representante dessa nova geração e o líder de massa dessa geração. Em 67, na reorganização do movimento universitário, eu conheci o Marcos, eu na economia, ele na filosofia e todos participando das atividades mais gerais do movimento estudantil. Devo ter encontrado com o Marcos provavelmente em 67, quando ele se elegeu. Nós nos elegemos presidente de diretório na mesma época. A onda das grandes manifestações, quando quebrou o palco a polícia em junho, houve uma sequência de manifestações, o Marcos era o cara que estava lá e era um dos mais inquietos. O Marcos era meio radical. Ah, eu estou num ponto, chamava ponto, o lugar que você ia encontrar com o companheiro, né? Então ele disse, eu estou aqui nesse ponto, ninguém apareceu, posso ser preso a qualquer momento, aí a gente falou, entra no carro, vem com a gente. Cuba, senhores, Cuba urgente! Cuba legalizou o tráfego de tóxicos e entorpecentes. Agora, toda a cocaína e maconha colombianas vão, são exportadas para os Estados Unidos através das armas territoriais cubanas, sob proteção da marinha cubana. Em agradecimento, os modernos piratas transportam para a América Central armas para os guerrilheiros. Lá, nos espera um novo Vietnã. Vietnã, nos espera um novo Vietnã, nos espera um novo Vietnã.